Olá pessoal, beleza? Vou fazer um vídeo mostrando o compressor que eu uso para aerografia, algumas pessoas já perguntaram que era o compressor que eu uso, que quando estou usando não escuta o barulho do compressor ligado, então vou mostrar qual é o compressor que eu uso, é um compressor feito eu mesmo que fiz, eu fabriquei ele, é um compressor bem silencioso com compressor caseiro com motor de geladeira, então vou mostrar como é que é o meu compressor Esse é o meu compressor, uma válvulazinha de ar de caminhão, peguei uma válvulazinha, coloquei rodinha para levar para poder carregar mais fácil, motor de geladeira, coloquei um pressostato para ligar e desligar automaticamente, esse pressostato aqui é bom porque ele é de regulagem, dá para regular a pressão que tu quer que ligue e quer que desligue, ou meio que como eu peguei esse reservatório de ar usado, então eu peguei e botei para desligar com menos pressão, com 100 libras, ele liga com 30 e desliga com 100, acho que a medida de como é que funciona, pressostato, vem ligado no manômetro aqui, desce para o reservatório, liga no manômetro para ver a pressão que está, válvula de segurança, muito importante também, essa válvula aqui é de baixa pressão, se chegou a 120 libras ela puxa e desarma o compressor, salto ar do compressor para não estourar o compressor, motor, motorzinho vem, comprei a mangueirinha, vem na entrada de ar, coloquei aqui uma válvula de retenção de ar, o ar entra e não volta, fica ali para não estar forçando o motor, e também preferi esse pressostato porque esse pressostato tem uma válvula de alívio, ó, a válvula de alívio eu ligo ela aqui nessa mangueira, que vai para o motor, quando o pressostato é ativado, ele ativa a válvula de alívio e solta todo o ar aqui na mangueira, aí a próxima vez que o compressor for ligar, ele não vai forçar o compressor, o compressor vai ligar tranquilo, não força nada, porque se tiver com ar aqui e já tiver compressão para ele ligar, vai dar uma forçada no motor para poder ligar, então essa, o pressostato com a válvula de alívio, ela vai tirar todo o ar que vem dentro dessa mangueira aqui, quando ele ativar o compressor ele liga certinho, daí não vai forçar o compressor, que vai dar uma vida útil maior para o compressor, coloquei também uma válvulazinha de um filtro de ar de gasolina aqui, na entrada de ar, só para dar uma evitada de entrar sujeira e ver se evita um pouco de entrar umidade, né, para dentro dele, coloquei uma válvulazinha, um resistorzinho para tirar o ar de dentro dele, tirar o ar, não tirar água, tirar o excesso de líquido, e é isso aí gente, aí ó, esse compressor eu gastei na época, esse compressor eu fiz faz uns 6 anos já, eu gastei uma média acho que de 150 reais, para montar esse compressor, é um compressor muito bom, eu fiz uma pinturinha no tanque dele, tá tranquilo, para usar com pistola já é um pouquinho mais complicado, eu uso mais no aerógrafo, pistola pequena também dá para usar, só que daí como eu deixei ele regulado com uma baixa pressão, se for usar com pistola ainda é bom deixar o, porque o pressor estátua, esse pressor estátua ele vem para ligar com 80 e desligar com 120, se for usar com pistola tem que deixar nessa regulagem, 80 e 120 para dar tempo dele carregar, esse compressorzinho também já é um compressorzinho, não é tão forte, tem compressor desses que já são mais fortes, esse aqui acho que é de 1 quarto, eu comprei outro compressor agora para montar outro, de 1 HP, 1 HP tem força para caramba, vou ligar aí o compressor para vocês verem o barulho que ele faz, aí ó, compressor ligado, bem silencioso, não faz barulho nenhum, ele está meio sujo aí agora, eu deixo ele lá na margem, não deixo aqui embaixo, deixo lá em cima, para estar ocupando menos espaço, mas não faz barulhinho, bem silencioso, para trabalhar tranquilo, o barulho do aerógrafo é maior do que o barulho do compressor, o barulho do aerógrafo faz quando está ligado, agora está sem pressão, desliguei ele tudo agora, está vazio, vazio ele tudo, mas é isso aí ó, para quem for fazer o seu ó, é um baita de um compressorzinho, eu estou para montar um outro compressor, já comprei a válvula, e já comprei o motor também, comprei o motorzinho, meia motor de ar condicionado de 1 HP, aí eu vou montar, quando eu montar eu posto aí o passo a passo, como é que faz a montagem, a montagem, como é que faz a regulagem do pressostato, para aumentar, diminuir, fazer toda a instalação, certinha a instalação do pressostato para o motor, quando eu fazer assim que chegar as pecinhas, eu faço um videozinho, passo a passo, mostrar para vocês, beleza, deixa aí um like, se inscreva aí para ver o, assim que sair o vídeo vocês, já vão saber, beleza pessoal, é isso aí, um abraço, até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.